Galera, estou aqui de volta com mais um vídeo de Warm Zone pra jogar com a nova minhoca Cabeça de Abacate. Ela vai me custar 9 mil moedas, bora comprar ela, bora dar um play e bora jogar. Mano, mas antes disso, vamos colocar o fundo preto, né? Fica mais legal. Com o fundo preto, bora dar um play e bora jogar no modo Vx2. Bora imitar com a minhoca cobrinha ou minhoca Cabeça de Abacate. Mano, ela tem que ser boa, né, cara? Porque foi muito cara, paguei 9 mil moedas. Eu acho que foi a minhoca mais cara que eu já comprei nesse jogo. Ih, que é isso, velho? Vai ser circulada. Ó, ô louco, morreu gigantesca aqui. Já vamos pegando a massa, já desvia, já vem pegar a massa dessa aqui também que eu eliminei. Ó, vou pegando um monte de massa, vamos crescendo. E já tô com quase 10 mil pontos. Ô, louco, quase que eu bati, desvia. Vamos circular essa daqui também, vamos tomar cuidado pra não ser circulada. Deixa eu pegar a poção Vx5, eliminada, já pego toda a massa. 25 mil pontos. Sai fora, amiguinha. Você também já vai ser eliminada rapidão pelo abute. Ninguém consegue vencer da famosa minhoca cabeça de abacate, hein? Vamos lá, vamos pegando poções, vamos crescendo e já tô em nono lugar. Lembrando que nesse modo de partida eu tenho 7 minutos pra chegar em primeiro lugar. Ou depois, se eu não chegar em primeiro lugar, eu posso começar de novo com a mesma pontuação que eu tava. Até a gente conseguir uma pontuação gigantesca. Só que eu acho que a gente não pode morrer mais de duas ou três vezes. Se morrer duas ou três vezes, a gente reseta e tem que começar tudo de novo. Tô crescendo, tô ficando gigantão. 32 mil pontos. Nossa! Olha o tamanho dessa gigantesca, mano. Eu vou ter que eliminar ela. Então, eu vou correndo até achar a cabeça dela e vou entrar com tudo na frente e eliminar, hein? Aqui. Não, bati besta. Bati igual besta. Ih, não dá pra assistir um vídeo? Nossa, mano. Vamos reviver. Revivi porque eu tenho grana pra caramba. Se eu não tivesse grana, eu não ia reviver. O problema é que eu voltei com pouco ponto. Caraca. Só 14 mil pontos. Que isso, Abut, seu noob? Cadê aquela gigantesca lá? Tinha uma baita de uma gigantesca, velho. Boa! Vamos pegando massa. Nossa, mano. Olha o tamanho dessa gigantesca. Caraca, velho. Eu tô muito pequeno. Olha o tamanho dessa minhoca. Ela tá aqui, ó. Olha aí. Nossa, eliminei. Eliminei a gigantesca. Nossa. Pega toda massa. Faltou muito uma poção V5, mano. Faltou muito uma poção V5. Engraçado que, né, as cobras gigantes nem tem tanta massa assim. Não sei o que acontece com esse jogo. Só sei que... Peguei... Ó, a cobra menor tem mais massa do que a cobra gigantesca. Que jogo estranho, mano. Só sei que o mapa tá lotado. Eu tô louco pra chegar em primeiro lugar. Mas tô apenas com 47 mil pontos. Matei outra ali. Deixa eu circular essa daqui, ó. Pegar toda a massa dessa primeiro. E circular essa... Ó, não dá. Eu começo a circular. Começa a aparecer um monte de massa. Eu tenho que ir lá e tenho que pegar, né, velho? E eu não vou deixar de pegar massa pra circular uma minhoca pequenininha. Vamos pegando massa e ficando gigantesco. Ó, pega a poção V5. Já vem aqui, ó. Ô, bestona. Roubou minha massa. Agora que eu peguei a poção V5... Deixa eu te circular, amiguinha. Nem precisou. Foi eliminada. Mas infelizmente eu já não tava com a poção V5, mano. Eu vou pegar na massa. 81 mil pontos. Sétimo lugar. Ó, e tô num dos melhores lugares do jogo pra crescer, cara. Essa pontinha aqui da esquerda é um dos melhores lugares. Vamos terminar pelo menos com 100 mil pontos. Vão circulando. Eliminei. Pega toda a massa que eu posso ver em 5. Caraca, velho. Não vou conseguir terminar com 100 mil pontos? Caraca, velho. 9 segundos? Aqui. Vou conseguir terminar. Nossa. 100 mil pontos. Exatamente, velho. Terminou. Terminei em sétimo lugar. Agora a gente volta para jogar mais 7 minutos. Engraçado que eu tô torrando minha grana, né, velho? Voltei novamente com 100 mil pontos. Um pouquinho menor, né? Porque não sei o que acontece. A gente diminui na volta. Mas a nossa pontuação tá a mesma. Agora vamos tentar chegar aos tão famosos 1 milhão de pontos. Bateu. Já vem aqui. Acelera. Pega toda a massa. Já voltou aqui, ó. Pega mais. E bora procurar a famosa poção V5. Mas antes disso, eu vou circular esse amigão aqui. Circula bem de boinha. E vamos acabar com ele, mano. Ó, uma bestona do lado tá tentando me circular. Bora bater, amiguinho. Vamos, cara. Boa demais. Eliminado. Vem aqui e pego toda a massa. Minhoca, cabeça de abacate. Bora crescendo. 122 mil pontos. Ô, louco. Mano, tem umas skins tão... Eu nunca vi essas skins pra comprar. Eu não sei se só libera depois do level 30, level 50. Eu só sei que tem umas skins tão massas nesse jogo e eu nunca vi pra comprar, velho. Se tivesse pra comprar, eu tinha comprado, mas não vê? Não acha pra comprar? Enquanto a gente não acha, eu jogo caminhoca de abacate. É uma vaciladinha pra gente ser eliminado, hein? Vou bater, amiguinho. Bateu, peguei a poção do aumento de zoom. E peguei toda a massa. Foi demais. Agora eu vou descer pra baixo ali no mapa, porque lá tem um monte de poção V5. Eu quero pegar bastante poção V5 pra chegar a um milhão de pontos. Mano, vou ter que eliminar essa gigantesca. Mesmo as gigantescas não dando tanto ponto igual eu queria, né? Não sei porquê. A massa das gigantescas é tudo zoada. Mesmo assim... Mano, eu preciso eliminar a gigantesca, né? É uma necessidade, cara. Eu não consigo ficar desviando das gigantescas, cara. A gente precisa eliminar elas. Aqui, ó. Pode bater, amiguinha. Oi, ela bateu em mim. Essas minhocas gigantescas são tão bestas, mano, Porque elas não conseguem fazer a curva. Elas batem sozinhas, né? Ó, mas o grande problema é que a massa das gigantescas desaparece. Eu acho uma coisa muito chata nesse jogo, mano. Isso daí. A massa das gigantescas simplesmente desaparece. Se o cara tem um milhão de pontos, ele passa a ter 50 mil pontos, mano. Por isso não tem nem muita graça eliminar gigantescas nesse jogo, mano. As melhores é desse tamanho aqui, dessa vermelhinha aqui, ó. Aí, ó. As minhocas bestas vão sendo tudo eliminadas. Aí, ó. Facinho, facinho, mano. E quando a gente tá gigante, as minhocas vão batendo na gente que elas nem percebem. Quando vê, eu tô ficando gigante. Olha lá, ó. O tempo todo batendo em mim, velho. Quarto lugar, quase 200 mil pontos. Uma primeiro lugar, hein? Primeiro lugar tá com 500 mil pontos. É minha chance de chegar em primeiro lugar com a minhoca abacate. 210 mil pontos. E a poção V5 tá cada hora mais escassa, né, velho? O negócio mais raro do mundo é ver uma poção V5. Ali, ó. Duas aqui, mano. Três, ó. Aqui é um lugar que tem muita poção V5. Então, eu tenho que ficar por aqui, ó. Poção V5 e poção do imã. Ó, outra poção V5. Eu sempre falo, velho. Todo vídeo de warm zoning, essa área aqui é a melhor área pra crescer, velho. É a melhor área pra crescer, velho. É o lugar que é lotado de poção V5. Terceiro lugar, faltando 1 minuto e 20 segundos pra terminar. Acho que a gente não vai conseguir chegar em primeiro lugar, não, mano. Segundo lugar, 341 mil pontos, faltando 53 segundos. Ó, cara, esse... Olhem no mapa, cara. Esse lugar é o melhor lugar do jogo pra conseguir poção V5. Disparado. Vou eliminar essa gigantinha... Não, não vou, não. Vou ter que pegar essa massa aqui, ó. Boa demais. Agora eu volto, porque eu acho que eu eliminei ela e pego toda a massa. 11 segundos. 368 mil pontos. Mano, eu vou ter que voltar. Agora que eu achei o melhor lugar do jogo pra jogar, eu vou ter que gastar umas moedinhas e voltar. 500 moedas, será que vale a pena? Sempre vale, né, velho? Voltei, sempre a gente volta pequenininho, mas voltei com a mesma pontuação, 369 mil pontos. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aí embaixo nos comentários. Minhoca abacate. Minhoca abacate. Porque, mano, vocês já viram isso? Essa skin super rara da minhoca abacate, mano. Não vou sair desse lugar. Só preciso crescer pra aumentar meu campo de visão e, antes dos 7 minutos ali, chegar a 1 milhão de pontos. Vai ser bem arriscado. Vamos tentar. Vai ser bem difícil, mas a gente pode arriscar. Por bem que agora acabou a situação V5, né, mano? Tinha um monte. Do nada não tem mais nenhuma. Bati. Puts, cara. Última vez que eu vou gastar 500 pontos. Última vida. Já cansei de gastar dinheiro, né? Tem que guardar a grana pra comprar a skin, velho. Nossa, e voltei a 200 mil pontos. Caraca, mano. Põe o gigantesca. Bora pegando toda a massa dela. Mas quando a gente precisa da posição V5, a gente não acha. Quando a gente mais precisa das poções V5, a gente não acha, mano. É incrível. Vamos passar aqui no meio, ó. Ih, lascou. Lascou nada. Usei as habilidades. Ih, rapaz. Tem que vir aqui, ó. Vamos arriscando. Vamos arriscando e circulei a minhoca ET, mano. Caraca, velho. Essa tá gigante, hein? Essa daqui tá gigantesca. Ó, vou ter que vir aqui e pegar toda essa massa. Pega a posição V5 e pega mais massa ainda. Eu vou vir agora, ó. E pum. Mano, vou ter que fazer de tudo pra eliminar essa daqui e pegar toda a massa dela com a posição V5. Segundo lugar novamente. Ó, agora minha chance de chegar em primeiro lugar, cara. O primeiro lugar tá só 26 mil pontos na minha frente. Minha chance. Ó, achei. Esse é o lugar da posição V5. Olha, tem a outra lá em cima, cara. É lotado, lotado. O único problema é que elas acabam muito rápido. Aí, ó. E quando a gente mais precisa, a gente não acha elas. Isso é muito bizarro, mano. Mas se tudo der certo, eu vou chegar agora em primeiro lugar, mano. Mas não deu tudo certo e eu não cheguei. Ó, ó o gigantesco aí. Esse cara tava imenso de gigante. Agora ele tá no meu tamanho. Eu acho que esse cara aqui é o primeiro lugar, cara. E eu vou circular ele, mano. Quase que travou, velho. Eu quero... Mas não dá tempo, né? Tem tanta massa no jogo que não dá tempo de circular os gigantescos. Pega, passou V5. E vamos eliminar esse daqui, que é o... Ele é o primeiro... Tá perto dos primeiros lugares, mano. Vamos circular ele. Agora é a minha hora de circular esse cara aqui, mano. Quase que eu morri. Caraca, parece que os caras tão protegendo o gigantesco, mano. Pensa numa dificuldade pra chegar em primeiro lugar. Ó, pegou o Poção V5 e pegou o ímã e agora é sucesso, mano. Primeiro lugar. Mano, não tem como. Quando você pega a Poção V5 e o ímã, a gente imita. Um minuto. É só a gente se manter em primeiro lugar e imitar, velho. Terminar a partida. Vamos terminar em primeiro lugar. 20 segundos. Vai terminar a partida. E eu tô garantindo o primeiro lugar. Vamos só pegar essa massa aqui e tentar chegar a 400 mil pontos. Caraca, velho. Bem perto dos 400 mil pontos. 398 mil pontos. Galera seguinte, terminei em primeiro lugar. Olha isso, velho. Fim de jogo. 398 mil pontos. Ó, vocês estão acostumados a ver o Abut chegar a 4, 5 milhões de pontos nesse estilo de jogo aqui, nesse jogo aqui. Só que dessa vez não tinha aquela Poção V10 lá que você pega V10 de tudo no começo da partida, mano. Não tinha. Acabou. Não sei o que aconteceu. Tava gameplay normal. Eu acho que era um evento. Vamos rodar aqui, ó. Ih, não dá pra rodar. Vamos rodar mais tarde. Tinha um evento que multiplicava nossos ganhos. Dessa vez não tinha. É isso daqui, ó. Aí, rapaz. Só que não deu pra usar. Só vai dar pra usar na próxima partida. Então, no próximo vídeo, eu vou comprar alguma outra screen rara e vomitar e chegar a mais de 10 milhões de pontos. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. E aí, tchau.